O próximo dia, vamos começar com a ampliação de renovação do hospital, mas, antecipando esse semestre, há certa preparação. Entre outros, construir uma área de parqueio particularmente para o empleado, considerando que vai construir uma área de estacionamento. A Rubens vai ser como subcontratista. Tem cinco para seis semanas a finalizar uma área nova de parqueio para acomodar mais com trecho em veículo. E a pessoa que a supervisar o projeto para o hospital, Rubens Cruz, dá uma ideia de trabalho. Mas, depois de um par de semanas, nós também põe o slag bomba e também o empleado, não somente. Assim, aí, nós não tínhamos lugar para os visitantes e as pessoas que estão no hospital. O parque lá atrás é tanta onda que nós também trazemos o hospital novo. E aí, nós também, outras semanas, nós começamos com a comissão com o cobre fundeção para o hospital novo. E, assim, que se não é claro, nós temos que fazer parte de... Nós temos que fazer um tipo de trabalho de um tipo de afú, que nós temos que ter um desafio muito grande, mas, sobre isso, nós temos que ter um tipo de trabalho de um tipo de um tipo de que nós não estamos seguros. O hospital, que nós temos que ter mais de 40 anos passados. Então, pouco a pouco, nós estamos trabalhando adiante para o cobre. Aqui, com a bau de suela. Temos vários fibro-ápticos, onde a gente não se põe. Mas, também, nós estamos trabalhando de corrente com a bau de uma parte nova que nós estamos construindo, mas nós estamos trabalhando com o departamento de fisioterapia. Então, nós estamos trabalhando com a bau de suela, mas não sei exatamente onde nós estamos, mas é a parte mais importante do parque lá atrás, onde nós estamos trabalhando com a bau de uma sociedade nova.